Muito bom dia, estamos começando aqui mais uma entrevista no Amazonas Atual pelo Facebook. Hoje convidamos e ele aceitou o nosso convite, o Stanley Braga. O Stanley é do Comitê Cidadão, é um movimento que tenta transformar essa sociedade numa sociedade melhor e nós vamos conversar hoje sobre um movimento também, que também o Stanley faz parte, que é Unidos pela Corrupção. Você vê aqui, se o nosso amigo mudar a câmera aqui, só... Bota a outra câmera, John, por favor. Esse aí é o cartaz do Movimento Unidos pela Corrupção. Está meio desfocado ali, é porque o foco está no Stanley. Mas Stanley, o que é o Movimento Unidos pela Corrupção? Primeiramente, bom dia a você, agradeço a você. É uma honra, um prazer estar aqui no Amazonas Atual. E agradecer a todos os nossos telespectadores do Amazonas Atual também. agradecer aí por estar aqui conosco neste horário. E, primeiramente, o Unidos contra a Corrupção, ele surgiu do movimento da sociedade civil organizada. Mas quem lidera esse movimento é liderado pelo doutor Daltan Dallagnol, que é o procurador-chefe da Lava Jato. Ele veio a Manaus e trouxe aí, junto com o Comitê Cidadão, apresentou aí para a sociedade civil organizada, para as lideranças, né? E foi um evento aberto na Procuradoria-Geral do Estado, no qual esse movimento, são 70 medidas, né? Elaborada pela Fundação Getúlio Vargas, e com apoio de procuradores, pessoas da sociedade civil. No qual elaboraram 70 medidas que elas têm a intenção de blindar o país contra o mal da corrupção. O mal da corrupção, Valmir, que tem... Que a corrupção mata. Ela tem morto aí muitas pessoas, porque, no caso do sistema de saúde, muitas vezes ele não consegue atender por falta de recurso. E, às vezes, recurso... E recurso nós sabemos que tem. Mas o recurso não chega ao seu fim, né? Ao propósito que é para acontecer. E aí é desviado no meio do caminho, e a corrupção, aí, muitas vezes, a pessoa precisa de uma cirurgia, não tem. Precisa marcar o exame seis meses, um ano, dois anos para conseguir o exame. Isso daí não é admissível. Então, nós temos que combater esse mal. Outro também é o caso da educação. Na educação condenando nossos jovens a baixo emprego, de baixa remuneração. Então, essa preocupação trouxe toda a sociedade a se movimentar e elaborar as 70 medidas. Pois é, tem um site, né, do Unidos contra a Corrupção. Sim. E, quando você abre esse site, ele diz lá o seguinte, já somos 413.513 unidos contra a corrupção. Sim. Quem são essas pessoas que estão... É o cidadão comum. Sou eu, é você, é os nossos telespectadores. É cidadão comum da sociedade que não aceita esse mal da corrupção e quer participar do movimento. Aí, entra no site www.unidoscontacorrupção.com.br. E aí, www.unidoscontacorrupção.gov.br. Pois é, mas esses 413 mil aqui são inscritos? A pessoa se inscreve lá? Se inscreve. Entra no site, aí vai lá e assina. É muito simples. É muito simples. E isso daí, aí lê, lá tem uma síntese das 70 medidas, que são 12 blocos, condensado em 12 blocos, que aí lá fala o conceito de cada uma, mais ou menos, dá uma ideia do que cada uma aborda. Lá também você consegue visualizar os candidatos que estão concorrendo à eleição e vocês têm aqui um chamamento aqui para o eleitor. Vamos nos unir para eleger um congresso com passado limpo, compromisso com a democracia e que apoie as novas medidas contra a corrupção. Exatamente. Como é que o eleitor pode fazer isso? Primeiramente, é cobrar do seu candidato, tanto a deputado federal quanto ao Senado, o compromisso dele com esses 3 quesitos, né? Passado limpo, compromisso com a democracia e apoio às 10 medidas, às 70 medidas contra a corrupção. Então, é ele perguntar do seu candidato, ele quer, vai votar, tem um candidato a federal. Questiona ele, ó, você tem um compromisso com as 70 medidas? Você diz, ah, eu não conheço ainda. Então, é aí ele entrar no site e lá tem um ícone lá no site para eles assumirem o compromisso e vai ficar lá. Então, todos que entrarem no site vai ver se aquele candidato tem o compromisso ou não. E também, nós vamos fazer um evento público, né? Um convite, nós estamos fazendo para aqueles que atendem os 3 quesitos, junto com o arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani, arcebispo metropolitano de Manaus, membros do Comitê Cidadão, o pastor José João Mesquita, pastor da igreja preteriana, membros da sociedade civil como um todo, nós vamos promover um momento com os candidatos que interessarem e vão também fazer esse compromisso de forma física, assinando um documento e divulgando nas mídias sociais. É interessante esse movimento que ele engloba empresários, pastores de igrejas evangélicas, padres da igreja católica, bispo, arcebispo, está nesse movimento. Então, é um movimento que tenta aí abarcar todos os setores da sociedade? Sim, sim. Até porque, Valmir, nós estamos no mesmo barco chamado Manaus, chamado Amazonas e chamado Brasil. Então, nesse momento, nós temos que colocar de lado aquilo que nos distancia e focar naquilo que nos é comum. Até o próprio Papa Francisco, na sua primeira encíclica, ele colocou que nós temos que cuidar da nossa casa comum. E qual é a nossa casa comum? É a cidade de Manaus, o estado do Amazonas e o nosso país, o Brasil, a nossa nação. Então, nossas diferenças, nós temos que nos deixar em casa e focar no que nos é comum. E é assim que nós promovemos essa agenda. Stanley, quando a gente fala de corrupção, a maioria das pessoas pensa logo nos políticos, né? Sim. Porque parece que o foco ali da corrupção são os políticos. Mas o próprio site do Unidos contra a Corrupção diz o seguinte, A corrupção, sabemos melhor agora, é um problema sistêmico, local, nacional e global. Sim. Atinge o público e o privado. Ofende a ética, o direito, a economia e a política. Não é problema só do judiciário, ministério público ou legislativo. É vírus que se prolifera no comportamento de quase todos. Enfrentá-la exige a abordagem que fortaleça instituições, aprimore os mecanismos de prevenção com a transparência e o controle social e ofereça os instrumentos necessários à responsabilização de corruptos e corruptores. Chama a atenção essa questão aqui, que é um vírus que se prolifera no comportamento de quase todos. A gente tem, eu até já escrevi alguns textos a respeito disso, né? A corrupção é um mal que atinge quase todas as pessoas. E nós praticamos, muitas vezes, atos de corrupção sem perceber que é um ato de corrupção. Para a gente que está cometendo aquele ato, que está praticando aquele ato, a gente acha que não é. Como é que se muda? A minha tese é de que a gente tem que mudar o comportamento social como um todo e não apenas bater nessa tecla de que precisa mudar os políticos para a gente ter uma sociedade melhor. Exato, Valmir. Você está corretíssimo. Esse vírus, quando coloca, ele tem contaminado a sociedade como um todo, nos contaminado. Então, primeiramente, para inibir a corrupção, nós precisamos de leis mais duras. Mas não pensando só no setor público. Porque como é um vírus e é cultural hoje o problema da corrupção, nós também temos corrupção no setor privado. Então, estas leis aí, as novas leis, as 70 medidas, ela vem com uma nova proposta. Penalizar também, por exemplo, aquele comprador de uma empresa privada que cobra propina para comprar, ali adquirir o produto. E aí, essas novas leis tanto penalizam o corrupto quanto o corruptor. Então, no setor privado, não apenas no setor público. Porque é uma forma de reeducar a sociedade. Porque a corrupção, ela nivela pelo umbigo, né? Ela nos torna um país de medíocres. Porque, além de matar na saúde, além de condenar nosso jovem a empregos de baixa remuneração, por educação de baixa qualidade, e nós perdemos a capacidade, nosso jovem perde a capacidade de competir com jovens de outros países, de outros estados, nós também temos um problema muito sério, que é a questão de... As empresas que ganham, por exemplo, a licitação, tanto no setor público quanto no setor privado, são as empresas do conchavo. Não são as empresas que investem em pesquisa, em tecnologia, desenvolvimento. Então, essas empresas são penalizadas. E as que ganham a licitação são as que são dadas ao conchavo. Então, o país fica um país medíocre, né? Um país que não preza, não zela, não alavanca a grandeza, não alavanca aquilo que agrega valor e riqueza. Pois é, e como é que a gente muda essa situação? Qual seria, por exemplo, o compromisso dos órgãos de controle aí? Olha, em cima das leis, é fortalecer os órgãos de controle. Fortalecer o Ministério Público Federal. Aí tem o critério de escolha do judiciário. Muda o critério de escolha também dos ministros do Supremo. A mudança de critério de escolha dos órgãos controladores, como o Tribunal de Contas dos Estados e Municípios. Então, assim, é dessa forma que nós vamos mudando toda essa lógica que hoje, em vez de combater, muitas vezes fomenta a corrupção. Tem algumas questões aqui das 70 medidas, por exemplo, prevenção de corrupção nas contratações públicas, que é aquilo que você acabou de falar, né? Seria nos órgãos públicos. Agora, o que me preocupa, por exemplo, é se a gente não conseguir mudar isso, já tem leis no Congresso Nacional tramitando há dezenas de anos, mudança, por exemplo, na escolha de conselheiros. Porque hoje o conselheiro do Tribunal de Contas é indicado pelo governador, ou pelo governador ou pelos deputados. E, de fato, na verdade, no fim das contas, é o governador que indica. Se a gente fizer uma análise lá, tem, no Brasil afora, tem muitos conselheiros que não têm nem competência para assumir o cargo. Verdade. Se não mudar isso, a gente não consegue avançar. Agora, entre as medidas, tem umas que eu considero muito utópicas. Por exemplo, a regulação... Não, essa aqui, transparência, responsabilidade e democracia partidárias. Como é que você muda essa cultura dos partidos que hoje a gente sabe que está nas mãos de pessoas que não têm nenhum compromisso com a sociedade? Valmir, nós sabemos muito bem que hoje os partidos têm seus cacicados. E aqui em Manaus, no Amazonas, nós sabemos que tem partido que tem donos. Donos porque estão na presidência, quando não é ele, é o filho, ou quando é filho, é parente e fica sempre no núcleo duro, muito reduzido. Então, o que é que acontece? No meu ponto de vista, uma das medidas que ajudaria a quebrar tudo isso, a democratizar, por exemplo, se se coloca na lei que o mandato para presidente de partido seria de dois anos, isso é uma hipótese, de dois anos, sem direito à reeleição e sucessão de parentes até... a não sucessão de parentes até primeiro, segundo, terceiro grau. Então, você já quebraria ali e esse processo ajudaria a oxigenar a liderança. O Brasil vive uma crise de liderança. Você vê aí no âmbito nacional as opções para votar. Você não vê lideranças que realmente conseguem convergir a sociedade para... Hoje, o que motiva mais é um revanchismo ideológico. Mas nós temos que ter lideranças que consigam aglutinar e trazer a sociedade para sentar na mesa com suas representatividades e falar do que nos é comum e dos problemas. Entendeu? Então, assim, nós não temos muito disso, porque os partidos que eram para promover isso, não. São verdadeiros balcões de negócio. Entendeu? E aí, essa lei, ela vem a ajudar a oxigenar esse processo. Aqui fala de uma lei eleitoral mais efetiva. A lei eleitoral no Brasil, ela muda de dois em dois anos. Para cada eleição, você tem uma mini reforma eleitoral que adapta a legislação eleitoral para as vontades dos que estão no poder. Isso. É possível a gente ter uma lei eleitoral mais decente? Sim, sim, sim. É possível. Se nós quisermos. A sociedade, por isso que, Valmir, eu acho assim, que muitas vezes a gente fica num papel confortável de criticar nas mídias sociais. A gente fica criticando, criticando, mas nós mesmos, muitas vezes, ficamos só no patamar da crítica e sem uma visão mais ampla, analítica e com uma contribuição propositiva. Então, assim, se nós começarmos a mudar isso, o cidadão assumindo o seu protagonismo e participando desse processo, eu acho que nós vamos depurar muito a política brasileira. Agora, nessa eleição, particularmente, você está seguro de que, por exemplo, o cidadão Stanley, hoje, olhando para os candidatos, tem uma perspectiva de mudança aí, de escolher de acordo com aquilo que está orientado pelo movimento Unidos contra a corrupção? A gente tem candidatos adequados para votar? Olha, por incrível que pareça, Valmir, aqui no Amazonas, ainda nenhum candidato a deputado federal e a Senado se comprometeu publicamente com essas medidas. E, assim, aí fica a pergunta, por que ainda não se comprometeram? Será que eles acham que não atendem os três quesitos, que é passado limpo, compromisso com a democracia e comprometimento com as 70 medidas para defendê-la, caso cheguem ao Congresso Nacional? Então, estamos convocando os candidatos, tanto a deputada federal, quanto ao Senado, se quiserem nos procurar, quiserem entrar diretamente no site e fazer a inscrição, quiserem nos procurar para nós marcarmos uma reunião junto com a sociedade, os representantes da sociedade civil, para oficializar esses comprometimentos, estamos à disposição também. Tem uma questão aqui que é a redução do foro privilegiado. Eu fico desconfiado com essa redução do foro privilegiado. Eu comecei a desconfiar quando todos os parlamentares no Congresso Nacional passaram a defender o foro, o fim do foro privilegiado. E a gente vê o seguinte, quando isso ocorre, os parlamentares passam a ser julgados nos estados, onde eles conhecem os magistrados, são amigos, não sei o quê. E a coisa parece que não funciona do mesmo jeito que funciona lá. A tramitação desse processo pode demorar mais, pode haver favorecimento, por conta dessas relações mais próximas do político com o Poder Judiciário. Não é um temor essa questão do foro privilegiado? É, mas você sabe que aí existe a possibilidade de recorrer e chegar até as outras instâncias. Então, e com a fiscalização mais dura, fica mais difícil também daqueles conchavos que nós sabemos e que muitas vezes ocorrem, que algumas vezes ocorrem. Autorização da prisão preventiva de parlamentares. Hoje o parlamentar não pode ser preso preventivamente? Hoje, com autorização do Supremo, né? Mas o Supremo, você viu no caso lá do Aécio, que foi o que aconteceu, né? Então, e do próprio Renan, teve a prisão, aí foi lá e aí ele se escondeu, e acabou resolvendo algo... E se fosse um cidadão comum, seria preso. Então, assim, a proposta muda esse critério, né? Uma... Leis mais claras para esse processo, e que não faz do parlamentar um super-homem, né? Traz ele mais para o âmbito da realidade do cidadão comum. Ficha limpa para servidores públicos. Hoje, na verdade, hoje já existe, né? O cidadão, para conseguir um emprego público, ele tem que ter um... Ele não pode ter condenação e tal. Então, isso já é uma medida que já existe. Sim, e seria fortalecido isso. Seria leis que englobaria tanto o município, o estado e a federação, porque nós sabemos que hoje ela existe, mas não é tão efetiva, né? Vamos aqui, então, nós temos aqui um pacote que... As setenta medidas, elas se resumem nesses doze blocos de medidas, né? O primeiro seria sistemas, conselhos e diretrizes nacionais anticorrupção. Isso aqui, as esquerdas sempre falam dessa questão dos conselhos, né? Isso funciona em algum lugar, Stanley? Vocês têm informação de que funciona bem em algum país esse sistema de controle? Olha, os países nórdicos, eles trabalham com o conselho, né? A Suécia, aqueles... Eles têm esse costume. E eu acho que a sociedade tem que participar. O discurso não pode ser monocrático, né? O discurso, ele tem que ter uma visão ampla, contextualizada, e só vai acontecer isso com representatividade. E esse conselho é para isso. O que não pode é o conselho trabalhar só para um único grupo. Tem que ser um conselho plural mesmo. Essa participação, segundo o bloco, é participação e controle social. As vezes o cidadão não se envolve muito, né? Como é que ele pode participar dessa sociedade para combater a corrupção? Olha, por exemplo, o que é que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos... Eu, Stanley, pessoal, como cidadão, reunimos amigos e nós imprimimos aí o material que você está vendo aqui do Comitê Cidadão. Nós imprimimos essas felipetas, né? E estamos distribuindo nos sinais, nas escolas, estamos distribuindo nas igrejas. Então, assim, isso é uma forma de o cidadão participar. Também pode participar compartilhando o site e as medidas na sua rede social. Cobrando. Pode também entrar nas redes sociais do seu candidato e cobrar dele se ele ainda não... Tanto candidato a deputado federal quanto a senado, se ele ainda não assumiu o compromisso com as medidas, né? Com as 70 medidas. Então, várias formas o cidadão pode participar. Aqui tem... Eu estou pulando aqui para a sexta, sexto bloco, porque a gente já falou dos outros. Investidura e independência de agentes públicos. Investidura e independência de agentes públicos. O que seria isso? Por exemplo, hoje, o Tribunal de Contas, ele tem independência em relação ao ator fiscalizado? É, o governador indica o conselheiro, né? Isso cria uma certa dependência. Dependência. Então, assim, é fazer uma triagem onde existem essas situações e começar a corrigir essas anomalias, né? E aí você vai dando independência para que eles realmente tenham um posicionamento fiscalizador e a independência ajudá-los a arguir com mais imparcialidade. Aqui tem medidas anti-corrupção no setor privado. A gente já tocou um pouco nesse assunto, né? Mas o setor privado, ele participa como o agente e corruptou, às vezes, né? Mas muitas vezes ele é achacado, né? Muitas vezes ele é forçado a isso. Se não fizer, não faz. Então, assim, é o cachorro correndo atrás do rabo, né? Nunca, nunca... Quem colocou o primeiro ovo, né? Ou foi o ovo ou foi a galinha que nasceu o primeiro... O que eu digo é o seguinte, a... E aí isso precisa ser combatido, né? A gente sabe, por exemplo, que há em diversos estados e municípios empresas que se unem para participar de licitação, para participar de licitação, e aí aquela ajuda cruzada, né? Eu participo dessa, tu ganha essa, tu ganha aquela. Então, você já apresenta ali as propostas, às vezes, com um valor superfaturado. Quer dizer, é isso que eu estou falando. As empresas participando dessa corrupção que, como eu falei no início, é uma corrupção que não atinge só o agente público. Ela está encruada ali na cabeça do cidadão, né? O difícil no Brasil, na minha opinião, é você tirar essa coisa da cabeça do cidadão. Aquele cidadão que acha que furar uma fila não tem problema nenhum, que desobedecer a lei, desde que ninguém esteja vendo, não é problema nenhum, né? Exato. Ficar com o troco de alguém que se enganou ali no troco, não é problema nenhum, entendeu? Pegar o celular de cima da mesa ali, quando o dono do celular não está olhando, não é problema nenhum, não é, né? É um problema menor. Isso acontece muito. Você está numa fila do almoço, numa fábrica, né? Ali não é um caso de um ladrão que está ali dentro da... Mas é um... O cara deixa o aparelho de celular dele em cima da mesa, dando soba, né? Como o pessoal diz, e o caboclo pega ali, bota no bolso e vai embora. E fica por isso mesmo. Ele acha que isso é normal. Enquanto que em países... Tem outra cultura, né? Vocês... As pessoas saem para o almoço e deixam ali tudo em cima da mesa, e quando volta está tudo normal. Então, essa coisa dessa corrupção entranhada na cabeça das pessoas é que eu acho que a gente precisa desmontar. Desmontar e desfazer essa ambiência cultural da corrupção, né? Que desde a base, nós temos que promover a educação com princípios e valores, né? Porque muitas vezes a educação... Porque aí dizem, ah, mas esse papel é da família, esse papel é da igreja. Concordo. Mas hoje, a questão... Eu acho que tem que haver um reforço também, porque, por exemplo, na nossa época nós estudamos OMC, EMC, OSPB, entendeu? Isso tudo nos ajudava a ter uma... Não só uma educação de informação, mas uma educação de informação. E que eu acho que é o que está em déficit hoje, é essa formação para poder referenciar a informação. Eu acho que a escola, ela precisa também mudar, né? A família tem uma responsabilidade muito grande. Se essa família não participa da escola ali, né? A gente sabe que há problemas de estruturação das famílias também. Mas a escola, ela pode ser um ambiente de cidadania. Cidadania. Mas o problema é que, no Brasil, está todo mundo achando que o aluno não pode fazer nada, né? Além de estudar. E eu estava... Pois é, o Fantástico mostrou, acho que um ano atrás, a situação de uma escola, das escolas no Japão. Escolas do ensino primário, né? As crianças ali, tinha... A merenda escolar era feita dentro da sala de aula. E servida pelos alunos. É. Batia a campa para a merenda, os alunos iam organizar a mesa, né? Desmontar aquelas carteiras organizadas para o estudo e montar. Montavam a mesa. Tinha o pessoal que montava, tinha o pessoal que ia servir, e tinha o pessoal que depois fazia a limpeza na sala. Tudo pelos alunos. E organizava tudo. Tudo feito pelos alunos. Aqui, se você for fazer isso, os pais já vão... Isso. Os pais acham que o aluno não pode fazer. É uma humilhação, né? É. Então, são medidas de cidadania que o aluno vai aprendendo a ter respeito pelo outro. Aprender a servir, né? O outro. E é isso que falta na sociedade brasileira. É a questão do servir. Às vezes, você vai conversar com... Um dia desse, nós participei de um congresso, o Amas, que você esteve lá também, para discutir ali com os pensadores e representantes da sociedade civil, o futuro econômico social da Amazônia. E aí, estava lá uma doutora brasileira, que é professora da Universidade de Michigan. E aí, ela disse que veio a um congresso para... Ela teve uma ideia de trazer um congresso para discutir a Amazônia com os... Com universidades americanas, empresários e tal. E ela veio e procurou um secretário. Não vou falar aqui o nome, mas procurou um secretário. Explicou, e ela estava fazendo isso tudo de forma voluntária, sem cobrar nada. E, trazendo o projeto, só precisava a parte de divulgação pelo poder público. Aí, o dito secretário virou para ela e disse assim, o que é que eu ganho com isso? Acredito no negócio desse? Então, é isso. Nós temos que acabar com isso. Nós temos que... Isso daí tem que acabar no Brasil. Entendeu? Estando aí... Voltando aqui à questão da participação, o cidadão ainda pode participar desse processo antes da eleição? Sim, não só pode, mas não deve. Como é que o cidadão pode interferir nisso? É o seguinte, é entrar no site, né? UnidosContraCorrupção.org.br, que está aqui, né? E aí você pode se inscrever e compartilhar nas suas redes sociais. Nós estamos divulgando também nas nossas redes sociais, tanto do Comitê Cidadão, eu, na minha pessoal, nas minhas redes pessoais e do Programa Interligado. Nós estamos divulgando também as ações que nós estamos distribuindo nos sinais. Se quiserem ir, nós estamos divulgando e as pessoas têm ido no sinal também distribuir, né? Conosco. No sinal, distribuir nas escolas, nas igrejas e divulgar. E cobrar dos candidatos. Isso é importantíssimo. Cobrar nas redes sociais dos candidatos. Se eles já assumiram o compromisso com as 70 medidas contra a corrupção. Da ação UnidosContraCorrupção. Isso aí é o seguinte, né, Cristiano? O cidadão, o eleitor, ele já... Alguns já definiram os seus candidatos. Ah, vou votar candidato X para deputado federal. Para o Senado, você vota duas vezes, né? O primeiro e o segundo votam. Então, eu já escolhi meus dois senadores aqui. Vai lá e vê se ele já assinou. Se ele não assinou, você manda uma mensagem. Isso. Vai lá na página dele, né? Diz, olha, está faltando assinar. Por que não assinou? Exatamente, perfeito. Para que ele assine. Isso, perfeito. Assine esse compromisso. Ok, Stanley Braga. O Stanley também apresenta o programa Interligados na rede Rádio Boas Novas, né? Isso. É à tarde? É à tarde, na 107,9 FM. Todo dia. De segunda a sexta, das 17 às 18 horas. Ok. A gente agradece a sua audiência, agradece a participação do Stanley aqui, conversando sobre política, sobre o combate à corrupção. E ficamos por aqui agradecendo a sua audiência. Muito obrigado. Muito obrigado.